No episódio passado conseguimos a classificação para as oitavas de final da Libertadores. No momento a gente vai precisar tentar contratar um centroavante e também alguns jogadores aí para algumas posições. O Vasco vem de uma remontada, Wanderlei e Luxemburgo estavam com a corda no pescoço, literalmente era perder e dar adeus ao Vasco. Conseguimos salvar Luxemburgo, conseguimos salvar o Vasco, mas agora tem a fase mais difícil para a gente tentar disputar, que é o mata-mata da Libertadores. Bora para cima! Fala, igreos, gurias, massa, tudo bem? Fala, bis, estamos aqui em mais um vídeo de Prevolution Soccer 2021 com a nossa série aqui de Master League com o time do Vasco. Para mais um episódio, hoje já começam as oitavas de final, hoje eu vou mostrar para vocês também os centroavantes que vocês me mandaram nos comentários passados. Então vamos trocar uma ideia aqui para a gente decidir e tomar uma decisão, a gente decidir tomar uma decisão muito importante. Bom, mas se você chegou agora, não esquece, já estoura o dedo no like, fideliza, dá uma moral para a gente, se inscreve no canal se não está inscrito, compartilha, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? É muito importante, as minhas redes sociais estão aí na descrição, segue lá, chegou a plaquinha de 1 milhão em breve, eu acho que eu devo estar saindo um vídeo esses dias aí do unboxing lá, falando para vocês. Ou saiu hoje, não sei se é hoje ou se vai sair amanhã, eu decidi ainda que dia que eu vou mandar, mas eu vou mandar para vocês aí, a galera ficou pedindo um inbox, é bom, né? Unboxing, vamos que vamos então para o episódio de hoje, mano! Eu quero agradecer a todos vocês aí por a gente ter batido 1 milhão e é o seguinte, eu perguntei para vocês no vídeo passado sobre o centroavante, né? A gente que chegou aqui nas oitavas de final com o time do Vasco, vamos lá, centroavantes aí que eu fui atrás, a galera, mano, tem que trazer um centroavante mais velho, estrangeiro, com experiência, olha aí quem a gente foi buscar, Balotelli. Não, mas como assim? Como assim, cara? Quem que veio para o Flamengo o tempo aí? Quem que veio para o Botafogo o tempo? Seedorf, a Drogba que não veio, a Nelka. Uma hora, uma hora a gente sonha, né, velho? Tudo bem, Balotelli não é aquelas coisas também, mas tá aí, ó, proposta enviada para Balodeus. Ele que tá lá paradão lá, não tá querendo jogar, tem 81 de over ainda, serve para a gente. Também mandamos proposta para o Higuaín, o Higuaín também que tá parado, ou seja, não tem taxa de transferência, é só pagar o salário do Higuaín. É um argentino, tá aqui do lado, dá para jogar no Vasco, o Lucas Prato jogou aqui, não no Vasco, né, mas jogou nos times aqui do Brasil. Enfim, agora a gente tá disputando a Libertadores. Tem outro jogador também, o Lincoln, Lincoln, ex-Flamengo, tá lá no Vicel, Colby. A gente pode tentar trazer também o Lincoln, 30 milhões aqui, 30 milhões pelo Lincoln, é grana, né, velho? Eita loucura, hein? E também temos o preferido da galera, Caio Jorge, parece que o Caio Jorge talvez saia do Santos, e eu mandei uma proposta, o Caio Jorge é mais caro, mas ele é mais jovem, né? Caio Jorge pode fazer a diferença aí, o moleque jovem aí, no ataque ali, e vamos que vamos. Por enquanto, eu decidi manter o Pikachu nessa temporada. Se a gente contratar o Arthur, do Bragantino, né, o Red Bull Bragantino, que a gente tava querendo contratar com o ponta direita, vamos vender o Pikachu, beleza? Ou o Pikachu vai pra lateral direita, e fica lá na reserva do Calegari, e a gente vende o Caio Tenor, e deixa o Pikachu no time, beleza? Temos que contratar um lateral esquerdo também, mas esses aqui. Quem que vocês acham que dá pra contratar mais aqui de centroavante? Não sei se vocês coloquem nos comentários aí. Eu tentei trazer o Roger Guedes, normalmente não dá. Também tem o Pedro, que é muito caro, tá jogando fora. O Brenner também é muito caro, tá no São Paulo. Aí temos o Higuaín, que tá bem barato, que não paga nada, né? Ele tá ali no Bayern de Munique, mas ele tá saindo do Bayern. Ele já não vai assinar o contrato, então pode assinar um pré-contrato de graça. Ele já tá saindo do Bayern com 35 anos, então não vamos ter que pagar nada pro Bayern de Munique. Felipe Vizeu já sofreram demais com ele, e aqui o resto dos jogadores aqui, beleza? Bom, então, propostas enviadas, vamos que vamos pro episódio de hoje, começar as partidas, então. Primeira partida vai ser contra o Atlético Mineiro. Vamos lá, vou tirar o Calegari, que não tá bem. A gente pode colocar o Pikachu, mas eu vou colocar o Caio Tenor aqui pra jogar. E vou descansar um pouco, Lucas, com o Ricardo Graça. E é assim que a gente vai pra cima, então, do Atlético Mineiro, começar este episódio. Pra cima deles. Pra você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário e no Rio de Janeiro pra acompanhar a partida. E a bola vai rolar pro início da partida. Vamos lá, então, começar este episódio. Tomara que a gente não perca muitos jogos, tomara que a gente consiga jogar bem. E vamos que vamos, né? Tem que descobrir ainda. Eu não sei se eu coloquei no título, mas a gente tem que descobrir quem que a gente vai jogar às oitavas de final da Libertadores. Bora, Michael! Bora, Michael! Eu tô gostando do Michael, mas às vezes eu acho que... Eu não sei, cara. O Thales Mágico ali naquela ponta esquerda rende mais, cara. O Thales Mágico ali rende mais. Não sei se você quer que ele é destra, eu não sei, cara. Eu tô com essa leve sensação aí. Olha a bola, virada, a bola. Thales Mágico! Ele rende em qualquer lugar, cara. Thales Mágico é o nome dele. O cara rende em qualquer lugar. Essa é a grande verdade. Thales! Thales Mágico numa tirada ali na frente. O toque cano pra ele mesmo. A bola passou. Deu um tapa no ângulo. 1x0 pro Bascão. Se recuperando no campeonato brasileiro, hein? Será que a gente consegue buscar esse título, mano? Tá longe, tá longe. Vindo da bola. Olha o Lisieiro. Vai, Lisieiro! Lisieiro é o nome dele! Joga pouco, Lisieiro! Que lindo! Gol, dominou! A paulada de fora da área. Sem chances! Lisieiro é o nome do cara, mano. Como caiu, caiu como uma luva, Lisieiro! Volantaço, volantaço! Bora, Michel! Bora, Michel! Bora, Michel! Ah! Linda boa cano. Passou. Coleirão veio. Chega. Marca. Isso! Pressiona. Pressiona. O famoso aperta aquele gem, cara. Quando o cara tá apertado ali, você dá aquela apertadinha. Vamos, Vital. Que passe é esse, cara? Aí também você me quebra, né? Que isso, Belitão? Olha a bola. Nas costas, a Savarina é perigoso. Olha a volta. Boa, Lisieiro. Boa, Lisieiro. Jogando demais, cara. Tenta parte pro campo de ataque. Lisieiro monstro, velho. Ó, na frente. Pô, Michel. Esse passe, Michel. Esse passe, Michel. Já abriu lá na direita. Boa, Riquelmezinho. Boa, Riquelme. Aí na base do lançamento. A galera tá pedindo pra vender o Riquelme, hein? Falou que o Riquelme é do Paraguai. Eita, vai. Entrou no meio, hein? Iago Maidana ali, hein? Vamos tirar o Matheus Vital. A gente vai com o Andrei. Vai com o Juninho. Cara, teve alguém que falou que o Juninho mora no condomínio de alguém aí. Não sei bem ao certo, hein, cara? Cara, sério mesmo que o Juninho mora no seu condomínio? Aí sim, cara. Fala pra ele assistir a série lá, cara. Fala pra ele assistir a série. Vou tirar o Riquelme. Cansou. Colocar o Lucas Ribeiro ali. Zagueirão pra fechar, né? 2x0. Não é sempre que a gente ganha de 2x0. Embaixo. Lindo. Passe. Bora, Michel. Bora, Michel. Bora, Michel. Ô, ô. Vermelho, hein? Vermelho. O curral. Manda aí. Manda, vermelho. Não tem vermelho. Só sou o último jogador agora, né? Essa regra é muito esvada. Mano, o goleiro. O goleiro. Você e o goleiro, o cara faz falta, ele toma amarelo. É muito, é mentira, mano. É vermelho, cara. Isso aí é vermelho, mano. Em 2013, teve um lance que dá pra um pausa aqui. Tem uma falta muito perigosa pra cobrar. Que o Neymar... Brasil e Espanha. O Neymar tava indo sozinho com a bola. Sozinho assim, tinha recebido um passe. Ia fazer o gol. O Piquet deu nele. Deu no meio dele fora da área. Ele ia ficar ele e o... Acho que não é porque era o Cacilhas, eu acho. Foi vermelho naquela época. Se fosse hoje, não ia ser vermelho. O Piquet ia tomar só amarelo. Mas não tem problema não, né, Lisieiro? Não tem problema não, Lisieiro. Tomou amarelo? Tomou amarelo? Vamos! Eu vou começar a chamar o Lisieiro de Luzieiro, velho. Porque o cara tá em todo lugar. Velocidade da luz. Luzieiro é o nome dele, cara. O cara tá defendendo, tá atacando, tá na lateral, tá batendo falta, tá no meio campo, tá dentro do gol, salvando o time. Luzieiro, Luzieiro é o nome dele, cara. Rapaz do céu. O cara é uma espécie de mineiro do São Paulo. O cara tá em todo lugar. Ó, o cara aí já tá cobrando escanteio de novo, tô falando. Ele está em todo lugar. Luz, bebê. Boa. Marrone, faz o passe mais longo e foi bom. Chega! Acabou. 3x0 em cima do Atlético Mineiro. 2 de Luzieiro. Tales Mágico também. 3x0 contra o Atlético Mineiro aí, cara. Valeu, mano. O jogo foi demais, demais, demais. Nem a internet. Bom, com esse resultado da décima, não na rodada, décima rodada. Então tem os empates ali ontem, né? Venceu também o Red Bull. E com esse resultado a gente tá na décima primeira posição, cara. É, tava lá em penúltimo e já subimos, mas a gente tá 11 pontos atrás do Palmeiras. Ou seja, tá difícil. Olha aí, não é que o Higuaín aceitou? Eu falei pra vocês que o Higuaín ia aceitar. Ele tá sem clube, mano. Pra ele jogar no Vasco ou ficar sem jogar. Só que é assim, Higuaín, né? Higuaín. E aí? Higuaín no Vasco. Tá aí uma coisa. Mas é mais negócio trazer o Caio Jorge, né? Só que o Caio Jorge pediu um aumento ali de 713 mil. E também pediu um aumento de mais 2 milhões e 400 ali, cara. Então, 42 milha. Dá pra trazer o Caio Jorge? Dá. Dá pra trazer. Dá pra trazer. É real trazer o Caio Jorge? O Vasco na Libertadores hoje é real. Ele é jovem. Tá ali no Santos. Não tá renovando. Dá pra trazer o Caio Jorge. Dá pra trazer o Higuaín também? Só pagando o salário? Dá pra trazer o Higuaín. Higuaín no Vasco seria engraçado? Não sei, cara. Teve tantos jogadores de fora que vieram pra cá e jogam aqui, né? Seria uma boa também. Foram os dois que aceitaram, né? O Lincoln não aceitou. O Lincoln tá lá fora. Ele era muito jovem, né, cara? Então, ele tá lá fora evoluindo. Ele não vai voltar pro Brasil pra jogar no Vasco agora, entendeu? E o Balotelli também tá no Brecha, lá onde ele tá jogando. Vou tentar enviar uma proposta de novo pro Balotelli. Vou mandar uma mais aqui, ó. Vai. Vou pagar a taxa de rescisão dele e mandar dois anos. Ele só aceita isso, né? O problema do Balotelli, mais, é a questão do salário, né? E ele não é um jogador que vai, assim, render tanto. Vou diminuir um pouco o salário dele. A gente tem um teto salarial pra pagar, mas vamos aí. Vamos equilibrando as finanças do clube aí, né? Bom, enfim. Vamos lá pra próxima partida, então. Contra o Vitória. A gente tá aqui com o time Tiempo, não tá bem. Vamos de Fernando Miguel. A gente vai dar uma limpada no time aqui, ó. Esses jogadores vão todos sair. Vou jogar um pouco com o Marcelo Alves hoje também. E é isso aí. O Cano cansou. Vou colocar o Targas lá na frente. E vou jogar com o Gabriel Peck. A galera pediu pra eu experimentar o Gabriel Peck em outras posições, né? Ele é bem jovem, tá com 21 anos ainda. Jovem promessa. É um jogador que eu não vou vender nunca, cara. Porque ele joga muito bem. E ele tem evoluído cada vez mais. Já, já, ele vai passar ali dos caras da ponta direita. E talvez seja o titular do time. Pra você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio plotado. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Vamos lá pra mais um jogo. Fora de casa contra o Vitória. Tentar buscar essa vitória. É, é um trocadinho bom, hein? Trocadinho ótimo. Vamos lá. Mais uma bola esticada. Ai, ai, ai. E agora? Não, Calegar. Já não, Calegar. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. E o Bandeira tá dando impedimento. Calegar chegou a atrasar. Var ou ímpar? Atrasar. Var ou campo? Atrasar. Esse é o lance. Ih, vai ser pênalti, eu acho. Aí não teve pouco, mano. Pra mim também, Cleber. Ó, o cara tirou. E aí deu no pé. Vamos lá, Tchep. Vamos lá. Tchepão no gol, hein? Quer dizer, também começou como Fernando Miguel. Já entrou pra pegar a bucha. Fernando Miguel! Fernando Miguel! Fernando Miguel! É o nome dele, Fernando Miguel. Que defesa, hein? Ó, ela foi assim, ó. Até o Caio. Até o Caio, ó. Até o Cleber Machado disse o nome dele. Aí o Léo Ceará. Mais uma bola pra frente. Sai Fernando Miguel. Esse é o... Caraca, nos peitos, velho. Literalmente nos peitos. Mas o Fernando Miguel, ele fica plantado igual um poste, mano. Esse é o programa dele. Reguleiro defensivo, né? Ah, essa bola que engano duas vezes. Cara, essa bola pingando duas vezes ali. Aí é uma vacilada monstra. Rafael Carioca é o nome dele. Olha só, a bola pingou. Pingou. E aí, os dois deram carrinho. Mas o cara meteu no ângulo. 1x0 por vitória. Uma falta até perigosa, hein? Esse cara vai bater direto pro gol! Caraca, velho. Que defesa do Fernando Miguel. Isso, isso. Deixei a vantagem ali. Eu fui atrás da bola pra não... Epa. Cuidado, segura. Toda hora é falta? Não. Fernando Miguel tá salvando demais, hein, cara. Já era pra estar uns 3x0 aqui, hein? Ó, Benitão. Lá na frente. Lindo da bola. Vamos. Isso, Gabriel! A atiradinha dele foi linda, cara. Aí, o Matheus Vital. Chega com perigo. O Matheus mágico. Ó, 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 o Gabriel Peck bate. Muito fraco, mano. Bora, Benitão. Bora, Benitão. Tem muito espaço. Ó, o Gabriel Peck embaixo, lindo. Toque, Gabriel Peck. A bola vem sobrando o Gabriel Peck de volta! Vamos, Gabriel Peck. É o nome da fera. Luxemburgo. Por cima, por baixo. Faz o bagulho. Lindo. Lance tocou na frente. Passe do Benitão. O goleiro pegou. O goleiro tentou de novo. Gabriel Peck. É o nome da fera, cara. Tá vendo? Ele tem que ser titular, mano. Eu acho que a galera já vem pedindo há um tempo. Eu vou mudar o sistema ali, mano. O problema é que agora é contratando o Michael. E aí, o Gabriel Peck fica difícil. Fica difícil jogar ali, mano. Fica difícil. Ó, ó o vacilo. Olha o vacilo. Vai, Vital. Vai, Vital. Vai, Vital. Toca. Toca. Não, cara. Falta velocidade, mano. Gabriel Peck. Vitalismo mágico para a bola. Boa, Pikachu. Foi, Pikachu. Que é lá em cima. Não. Lá, isso. Bora, Michael. Bora, Michael. Vai. Toca para o cara atrás. Vamos. Vamos. Divirada fora de casa. Levou Michael para a ponta. Tocou no cano. Sem chance. Sem goleiro. No último lance. Deixa os caras. Por isso que é bom, né? Tem esses ponta veloz, mano. Deixa os marcadores para trás. Caramba, mexeu no time. O cara entrou e fez o gol, mano. Fechou, hein? Fechou. 2x1 no Vitória. Parecia que a gente ia voltar a perder. Só que não. Só que não. Jogaço. Jogaço. Bom, com esse resultado, o que acontece? A gente venceu o Vitória. Só que é o seguinte. Tem uns outros jogos aí, hein, cara? Importantes também. E vamos dar uma olhada agora na tabela, hein? Que a gente foi para 14 pontos. 14 pontos e também nono. Estava em 19º, vencemos o 11º, vencemos o 9º. Se vencer mais uma, incrivelmente a gente vai para terceiro, hein? Para quarto. 17 pontos. Olha só, velho. Como que é o negócio, hein? Como que é o negócio? Ih, olha só quem é o líder do campeonato. Red Bull Bragantino. Claudinho deve estar destruindo lá, hein? Bom, afastamento acobrático. É bom, acobrático. Acobrático aqui. Vamos ensinar para o Lucas Ribeiro, cara. São 60 dias. Vai ser interessante ensinar isso aqui para ele. É um jogador bem jovem que está evoluindo aí. E vamos que vamos. Jogador que veio do Internacional, né, galera? Compra boa que a gente fez aí. Jogador barato. Tchepo também não está bem. Engraçado, sempre quando o Tchepo não está bem, o Fernando Miguel está com a cruzada para cima, né? Parece que já está esperando, né? Vamos de Caio também aqui. Thales Mágico não está bem. Vamos de Gabriel Peck, desse lado. Pikachu, né? Pikachu. Gabriel Peck entrou no segundo tempo. Vamos de Andrei também no lugar do Vital. Dá uma descansada. E é isso aí. Juninho vem para o segundo tempo. Vamos lá, então, para cima, então, do Cruzeirão da Massa. Para você ligado na Globo, estamos direto de São Januário, no Rio de Janeiro. Bom público em São Januário, no Rio de Janeiro, para acompanhar a partida. E a bola vai rolar para o início da partida. Vamos que vamos. Começar aí mais um jogo importante contra o Cruzeirão da Massa. Se a gente engatar, olha só, depois de cinco derrotas. Eita, olha. Se engatar três vitórias aqui, mano. Olha a subida que a gente vai dar na tabela, cara. Não vão acreditar. Saí de praticamente último, penúltimo, né? Caraca, da 19ª posição, lá para a 4ª, 5ª posição no campeonato, com três vitórias. É óbvio que é o começo também, né? Vai ser interessante. Deixa a chutar. Ana Miguel, hein? Ana Miguel. Cruzamento. Joga lá para dentro da área. E aí? E aí, Luziero? Dominou. Tentou fazer o corte. É, o drible do Luziero ali foi não Luziero, né, cara? Fiquei muito devagar o drible. Luziero. Vamos, Luziero. Embaixo. Ô, Luziero. Está errando esse espaço de meio metro, cara. Aí. Já recuperou de volta. Vamos. Ah, trouxe o jogo. Pikachu. Ó. Vai em cima, Pikachu. Ah, é também Pikachu conhecido como Kano, que já tinha tocado Pikachu, né? Principalmente pelo jeito como o jogo está. Luzamento. Boa tirada. Aí tirou. Só para o Kai. Ainda bem que ele não bateu. Boa, Kai. Boa, Kai. Tem mais. Isso. Vamos, Michael. Que lançamento. Vai. Vai levando na velocidade. Cara, não vou te pegar. Faz o pênalti. Não tem pênalti isso aí, não, cara. Isso aí é pênalti. Isso aí é pênalti, hein. Está bem? Vai fora da área. Essa daí não tinha reclamação. Essa daí foi fora. Na dificuldade, bola parada é sempre a chance. No meio da área. Luziero. Cruzamento. Dedé. Tem que chegar. Não, Michael. Só para acabar o jogo, cara. O Michael cansou. Vou ter que colocar o Thales Mágico mesmo. Luziero também já foi. Vamos de Bruno Gomes. Vamos de Juninho no meio. E de Matheus Vital no lugar do Martim Benítez. Benitão ali. Benitão não está jogando bem esse episódio, né, cara? Ele não está rendendo esse episódio, né? Não está para ele esse episódio, velho. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Já chegou perigosamente. Dedé chegou atrasado. Se não é o Fernando Miguel salvar uma bola dessa, mano. Se não é o Fernando Miguel salvar uma bola dessa. Vamos, Dedé. Vamos, Dedé. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vai, Dedé. Vai, Dedé. Dá uma de... Isso, vai, Dedé. Vai levando, Dedé. Faz. Faz, Dedé. Está aqui embaixo. Meu Deus, Thales Mágico. Cruzamento. Não vai vir. Não está aqui para trás. A gente está, Dedé. Meu Deus. Ai, ai. Dedé dando uma ali de... Quem que era que faz isso? Sei lá. Alguém. Vem do passe. Vamos. Tira o Matheus Vital para fora. É uma de Davi Luiz. Pegou e saiu carregando igual um maluco, velho. Rodinei. Vai ao ataque. Tem ido pouco. Lançamento foi feito. Tira daí. Tira daí. Tira, Lucas. Isso. Afasta. Joga para longe. 0x0 contra o Cruzeiro. Não deu para fazer gol. Também não tomamos, né? Um jogaço, cara. Um jogaço. Jogo de gol para igual. Fiz um jogo sim. E é isso aí. Aí a vitória venceu. O Flamengo tomou 4x2 do Santos. São Paulo tomou 4x2 da vitória. O Curitiba 4x1 no esporte. 3x0, 4x1. E o Palmeiras 2x0. Bom, a gente está ali na oitava posição. Mesmo empatando, subiu. Mas se tivesse vencido, estaria com 17. Estaria na sexta posição, né? Vamos lá. E o Red Bull Bragantino. Disparou, hein? Disparou, segura os homens que não perderam até o momento. Olha aí, gurizada. Balotelli acaba de aceitar a proposta do Vasco. Para sair do brecha. Só que ele está pedindo 8 milhões e meio de salário. Para jogar. Balotelli tem exatamente 30 e quantos anos? 30 e tantos. Olha só o tanto de gol que ele fez. Em 36 jogos, ele fez 24 gols. Mano, ele é matador, velho. Ele é Balotelli no Vasco. Seria matador. Matador. Vamos dar uma olhada no Higuaín? Higuaín. Ó, Higuaín já é aquele negócio, né? Todo mundo já sabe, né? Para onde que Higuaín vai, né, mano? É o Higuaín. Ele tem 80 de over. Mas, ó. 13 jogos, 1 gol. É complicado, né, velho? Tudo bem que ele... Sei lá o que ele está fazendo lá. Astro Niggle 3. Né? O jogador italiano. E temos o Caio Jorge. Ó, o Caio Jorge melhor, hein, mano? Matador também. 12 jogos, 4 gols, mano. 4 gols. A vantagem do Caio Jorge é enorme. Porque a vantagem do Caio Jorge é que ele tem 20 anos. Só que a gente paga muito mais por ele. Só que é mais barato que o salário. O salário é mais barato. E o Balotelli são 38 milhas. 38 milhas. Mas o Balotelli é um contrato só de 2 anos, né? Então, 3 anos, né? De contrato ali, basicamente. 2, 3 anos de contrato. Só que depois não tem revenda, né? Aí, o valor dele vai acabando, né? E o valor de mercado do Caio Jorge só vai subir. O valor de mercado do Higuaín é alto, mas ele está livre. Ou a gente compra o Higuaín e depois vende, né? E ganha o dinheiro no valor de mercado, né? E o salário dele está recebendo uma redução boa, né? De 16 milhões para 7. Então, são esses 3 que aceitaram, cara. Esses 3 aqui. Sobre os goleiros, né? Que a gente perguntou também. Que teria que contratar um goleiro de qualquer jeito. Porque eu não estava confiando aí jamais no Fernando Miguel. A gente tem o Thiep, que é o cara que evoluiu bastante. A gente tem o Jean, que estava no São Paulo. Que deu aquele problema lá e também. Temos o Hugo Souza, que saiu do Flamengo. Foi contratado pelo Shakhtar. Temos o Clayton, do Red Bull Bragantino. Mas o Red Bull está com um timaço, hein, mano? Não é cada jovem. Já está evoluindo a terceira temporada. E acho que eles vão brigar pelo campeonato. Por aquilo que pareça, mano. Temos o Ivan, da Ponte Preta. Que é muito bom. A galera fala muito do Ivan. E aí o Tadeu. O Tadeu do Graça, só que o Tadeu tem um problema. Que já está com 30 anos, né? Você vê que o over dele caiu. Ele tinha 77, se não me engano. 76, 8. E caiu bastante. Tem um Lucão aqui. Mas tem que seguir esse Lucão aqui, mano. Está aqui perdido aqui, velho. Então, Tadeu é trazer basicamente o Ivan, da Ponte Preta. Que teria um valor baixo de 9 milhões e 4 de salário. Ou o Clayton, do Red Bull Bragantino. O resto, acho que fica difícil, né? O Jean, do São Paulo, também acho que fica difícil. A 3 milha, velho. O Jean não vai assinar com o São Paulo mesmo. Porque você sabe que o São Paulo não vai querer mais o Jean, né? Deu aquela briga lá e tal. Enfim. Então, é um jogador que tem 27 anos. Traz experiência. Ainda vai evoluir ainda. E o Tchepo é um jogador nosso que está aí 24 anos, ó. 79. Evoluindo muito o Tchepo. E não tem um acerto o Tchepo aqui no Vasco, né, mano? E é isso aí, gurusada. O que vocês acham? Por que eu estou falando isso? Porque no episódio que vem vai começar as oitavas da Libertadores. Vasco versus River Plate. Nada mais, nada menos do que River Plate. Um time argentino nas oitavas da Libertadores. Caímos já com a maior bomba possível aí. River Plate. E aquele negócio, né, mano? Vamos ter que jogar igual um maluco, velho. Vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Deixa aí nos comentários quem que você acha. Comente aqui embaixo. Fideliza no like. Aguardo vocês, então, nas oitavas de final da Libertadores. Um abração. Fui. Life is good. Tchau, tchau.